e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma notícia para nós a capitalização do mercado 2,2 trilhões de dólares Bitcoin 48.168 xrp 1 dólar 7 centavos comunidade flair publicou aqui né eu falo que eu sou um bird já ao vivo já foi lançado mas tem clarificação aqui esclarecimento sim a rede sunbird foi lançada oficialmente e os tokens foram distribuídos você não consegue ver os salos no momento porque não consegue se conectar à rede do sunbird assim que o rpc público foi configurado você poderá se conectar e ver seus ativos ativos né esse boa notícia né foi lançado o primeiro ativo digital e cgb antes do toque de spark né o também o estranho mas esse bom porque eu não sou tão esperado toque né o toque de spark e que talvez o próximo passo que eles vão eles vão lançar mas não tá claro não o que a gente não pode usar ainda o toque e cgb né e o toque nativo na rede sunbird porque tá faltando esse aqui ó não está sendo configurado rpc público que isso aí não perguntei a comunidade flair de novo fez um trecho aqui ó se você está se perguntando como se conectar ao sombra através do mita mas assistir o vídeo não procura comunidade flair no no twitter né o olho no trecho deles tem link aqui ó né quando você clica nesse aqui leva nesse aqui ó no próprio comunidade flair flair community alto como se conectar na rede sunbird assiste tudo isso aqui se você quer conectar conectar o seu o seu o seu né o seu ledger desculpa metamask seu metamask para rede sunbird ou talvez ledger também não pode pode fazer porque parece que esse é um ledger nano né assiste e não assiste mas para quem tem interesse vocês procura flair community e digita esse aqui ó alto conecto sombird network xrp criptowolf fez um twitter que ripple não tem planos de fazer um acordo com uma sic pois os advogados da empresa estão confiantes de que ganharão o processo e quem são os advogados na equipe da ripor e ex-presidente da sic pessoal esqueci o nome dela são não são equipe legal fortíssimo e certeza caro para contratar esse equipe legal a empresa ripor tem caixa é boa para sustentar esse pancada né se for um projeto pequena não vai aguentar pessoal tony edward coloco aqui ó sic garigensler será ficar exposto né e ripple xrp ganhará o processo da sic o sic vai perder nesse processo contra a empresa ripor e aí ó eu me ligou aqui ó e aí e aí e aí e e aí aqui ó garigensler atual presidente da sic fez esse discurso pessoal vamos assista vão ver se escutar o que ele falou aqui e aí né falou que temos o bitcoin 55 por cento do dominância no mercado O I também é gigante. A currency called Ripple. Vamos escutar de novo. A currency called Ripple. A moeda chamada Ripple. Pessoa no passado sempre confunde Ripple e XRP. Mas o que ele quer dizer aqui nesse vídeo? Que o XRP e um moeda. Saiu na boca do próprio presidente da CIC pessoal. Esse é anos atrás. Esse vídeo não é recente. Esse vídeo quando ele era o professor da Michigan Institute of Technology. Do MIT. E ele faz palestras sobre blockchain e criptomoedas. Saiu na boca do Gary Gensler. Que é XRP e um moeda. A currency called Ripple. Moeda chamada Ripple. O que eles querem dizer? Moeda chamada XRP. Então, XRP e um moeda. Não é um título. O que eles estão perdendo tempo no tribunal? Se o Gary Gensler sabe que o XRP e um moeda. O que eles estão fazendo no tribunal do juiz Netborn? Se o juiz Netborn vê esse vídeo. Talvez a juíza vai falar que sai do meu tribunal. Vocês estão perdendo o meu tempo. XRP e um moeda. Bate o martelo. Acabou. Embora segue a frente. XRP Crow colocou aqui. 95% dos clientes da Ripple não são americanos. E apenas 5% estão aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque as empresas americanas estão esperando por clareza. Quem falou? Brad Garlinghouse. 95% fora dos Estados Unidos. Somente 5% dentro do país. Ou pode mais. Não só 5%. Porque tem muitas empresas gigantes que querem se empreender. Querem trabalhar junto com a empresa Ripple. Só que eles não podem por causa do processo contra a empresa Ripple. Isso é triste, pessoal. Perde muita oportunidade. Empresas Ripple estão perdendo muito, muito grana nesse processo. Além das oportunidades que passam a eles. Essas empresas que estão procurando vão pular em outra oportunidade. Ou outra empresa que pode oferecer a mesma solução. XRP Standard Production colocou aqui. Eu costumava dizer que XRP era não suportado no Coinbase. Agora, olhe o que diz. Será que isso é verdade ou montado? XRP. Carteira XRP. Será aberto ou negociação em breve. Tudo depende da C. Se for verdade, pessoal. Isso é um grande... O CIC vira comédia nesse processo contra a empresa Ripple. XRP CryptoWolf colocou de novo aqui. O Ripple continua prosperando fora dos EUA. Apesar da CIC prejudicar seus negócios domésticos. Isso que eu acabei de falar. Tem muitas oportunidades que a empresa Ripple está perdendo. As empresas querem se empreender. Eles não vão tocar. Nem mexer. Nem quer saber com Ripple no momento. Porque eles podem prejudicar também. Se for Santander. Quer mexer com tecnologia da Ripple. Eles não querem. Eles querem ficar em paz. Eles não querem multa. Eles não querem processo. Não querem nada. Porque o CIC é o triste. Até Elon Musk. O que Elon Musk falou. Ele não confia da CIC. Ele confia nos leis dos Estados Unidos. Mas da CIC? Não. Ele não confia. É a oportunidade de ficar perdido nesse processo. Nesses meses. Desde dezembro. Quantos meses já? Nove meses já passou. Até quando vai arrastar esse processo? A gente não sabe. Quem são os elites? Estão controlando o nariz. Ou até boca. Nariz. Mal. Pé. Cabeça. Do Gargantzler. A gente não sabe. Isso o Deus sabe, pessoal. Mas logo, logo. A gente sai nesse aí, pessoal. XRP News fez um tweet aqui. Notícia. Acabou de sair. A CIC confirma. Que mais de 400 bancos prontos. Estão prontos para usar o XRP. Pronto significa já foi testado. Já foi integrado. Já foi feito várias fases do teste. Projeto piloto. Já foi feito, pessoal. Estão prontos. Só falta ligar o interruptor. O que eles estão esperando? A mesma coisa aqui, né? Volta no processo contra a empresa. Olha. Oportunidade perdida, pessoal. 400 bancos. Se não tivesse processo. Já estaria ao vivo. Funcionando. E o preço do XRP deve estar disparando muito, né? Se segurou. Alguém segurou, né? Tem algum equipe ou elite. Está segurando aí, pessoal. E para fechar esse vídeo. Dark Defender colocou aqui, ó. Olá a todos. Tomei meu café filtrado. Estou pronto para o dia. O XRP está tentando ganhar 1 dólar e 6 centavos como suporte. E RCI está oferecendo suporte agora. XRP como meta, 2 dólares 66. 7 a 20. Fica de olho no mesmo suporte. No 26 a 84 centavos. Eu mostrei esse para vocês há alguns dias atrás. Mas esse cara não para de fazer a mesma tweet, né? Ele fez o mesmo tweet. E não para de divulgar a mesma análise. A mesma número que ele coloca aqui. Mas por que será pessoal, né? Isso que eu pergunto. Por que ele não para de mostrar isso aí? E por que os números batem nos números dos outros analistas, né? Por que, pessoal? Tem algum motivo por atrás. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Criptonicos Brasil. Liga o sininho, dá like e compartilha. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.